Salve-se, vocabulário de filosofia de Regis de Oliveira. A palavra, na verdade, a expressão hoje é ad hominem. Ad hominem. O que significa a expressão latina ad hominem? Ad hominem, em lógica filosófica, é a demonstração ou argumento que tem como base, como centro, recebendo alguma informação extra, ou seja, fora do centro do que você está predicando. Explico melhor. Por exemplo, esse exemplo que eu vou dar vai tornar bem claro para você. Vamos supor que você seja, sei lá, bolsonarista. Você é eleitor do Bolsonaro. Aí você vem me falar sobre qualquer assunto, sei lá, você vem me falar sobre a situação, enfim, financeira do agronegócio no Brasil hoje. Aí você vem e me fala o que você acha sobre a situação financeira, a safra de milho, sei lá, qualquer coisa assim. Aí eu vou e rebato para você. Não, mas você é bolsonarista, você não sabe o que está falando. Não tem nada a ver. O fato de alguém ser bolsonarista não tem nada a ver, não interfere na avaliação que ele faz do mercado e da safra de milho. Como também o fato de a pessoa ser petista. Então o argumento adomine, geralmente é um argumento falacioso, desonesto. Por isso que adomine, ou seja, ele está fora do homem. Ou seja, quando se quer, essa expressão surge quando se queria falar de uma pessoa, ou seja, de um homem, de um ser humano, e emitir um juízo de valor sobre ele. Isso é muito comum no direito. Essa expressão é uma expressão usada no direito romano. Então quando se queria falar de um sujeito, se ele teve um comportamento correto, incorreto, legal ou ilegal, etc. Então o certo seria falar sobre o que o sujeito fez. Sobre como ele é no que tange ao que importa ao assunto em debate, que é o crime que ele cometeu, por exemplo. Mas aí quando vinha um advogado, um promotor, e para condenar, para poder falar contra o réu, ele usava uma característica do réu que não tem nada a ver, que não se relaciona com o objeto em questão, que é o crime que ele cometeu. Por exemplo, o réu é homossexual. Mas o que tem a ver o réu ser homossexual, digamos, com o fato de ele ter roubado a galinha do seu Manuel? Nada. Porque o fato de ser homossexual não potencializa o crime de furto. Mas aí o promotor, digamos que ele vá lá e diga isso, ah, mas ele é homossexual. Então, não tem nada a ver. Então, esse argumento adomine, ou seja, que está fora do que se está realmente apreciando. É o argumento extra. É o argumento que corre por fora, e, portanto, geralmente é improcedente. Não é que seja improcedente, mas é um argumento que pode até ser verdadeiro. A pessoa pode ser homossexual, a pessoa pode ser bolsonarista, lulista, mas é um argumento que não tem coerência com o que se está, de fato, examinando.